A Planejar Engenharia traz para Goiães a grande oportunidade para você investir com segurança. Lotes comerciais a partir de 600 metros quadrados, com infraestrutura completa. Financiamento direto com a construtora. Lotes comerciais na BR-120, saída para Belo Horizonte. Não perca tempo, ligue agora! 33-3421-4506. Planejarengenharia.com.br. Lotes comerciais e residenciais é com Planejar Engenharia.